Estamos aqui em Pelotas, em uma festa. Lembra do Van Gogh? Lembra do Van Gogh? Essa medida do Van Gogh. Acho que ele me tareia bem a vida do Van Gogh. Mas o Van Gogh tinha um mau gosto pra caralho, cara. Ele não conhecia o Polaro. Ele não conhecia o Polaro. Apeitou, é. Eu conhecia o Polaro. Ô, Rony, deixa uma mensagem para a câmera. Um vídeo. Eu digo uma coisa. É o ápice dos seus burros. Sua mensagem para a câmera? Pode. Puta, ele botou... É foda. Camarão. Registro para o vídeo. Deixe sua mensagem para a câmera. Isso aí é... É um vídeo. Deixe sua mensagem para a câmera para o nosso amigo da Rede Globo. Oi, El. Kevin Neto, Asgan... Estava gravando mesmo. Rod. Ô, Rod. Sua mensagem para a câmera, o vídeo. Não, deixe sua mensagem. Não é foto, tio. É vídeo. João? Agora não há condições. Eu e o Camarão beberemos até o fim. O Camarão não vai abrir o Dom Pedro amanhã. Vai ficar aqui. Eu e o Camarão. Valéria. Mensagem para o vídeo. Não é foto, minha filha. É vídeo. Deixe sua mensagem. Sem descansar agora. Nossa. Sem descansar agora. Não, fuja da câmera. Deixe sua mensagem para os nossos amigos da Rede Globo. Três dias bebendo. Três dias de celebração profana em Pelotas. Deixe sua mensagem. Tem que ser cinco segundos. Coisa de 500 segundos. É isso aí, são os nossos compartilhistas. Não, vai agora, adá buy. Posso que dizer? Pois é isso tomar. Não tem que dizer. . Altyede. . .